Olá, hoje eu quero falar com vocês 4 benefícios do giló para a sua vida. Fica nesse vídeo até o final que você vai saber todos os benefícios do giló, o que o giló é importante para a nossa vida. Mas se inscreva no canal, deixa seu like aí, seu comentário e vamos lá no que interessa. Os benefícios do giló para a sua vida, o 1, ele favorece a perda de peso, o número 2, ele prevenir a anemia, porque ele é vitamina C, o número 3, ele prevenir a diabetes e também o número 4, diminuir o colesterol. Então, é os 4 benefícios. Também, falou em giló, muita gente tosse o nariz, porque não se dá muito bem com o sabor amargo desse legume. A fruta do gilóeiro é rica em vitamina A, vitamina C, vitamina do complexo B, fósforo, cálcio, ferro, fibra e potássio. Além de ser indicado para ajudar a perder o peso. Esses são os benefícios do giló. O giló é um legume importante, às vezes não dá tanto valor, mas é muito importante para a nossa vida. Eu acredito eu que depois dessa dica, você vai começar a ver o giló com outro olho, porque é muito benefício ter o giló para a nossa vida. Obrigado. 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 Obrigado.